Este aqui é o pavilhão da Expo Args, exposição de artesanato do Rio Grande do Sul. Ele ainda está em fase de montagem, mas durante a Expo Inter, em cada um desses estádios, nós teremos uma diversidade de produtos artesanais. A Marlene é a coordenadora do programa gaúcho do artesanato. Marlene, o que o público vai encontrar aqui durante a Expo Inter? Bom, neste 34º Expo Args, nós teremos 118 espaços, 49 municípios, 230 artesãos. Muito mais de 14 mil peças expondo aqui. O que se espera de mostrar para o público? Além da nossa cutelaria, nossa cerâmica, os ponchos de lacrua, tapetes, pelegos. Nós temos o pessoal que trabalha com as ferraduras, que é a nossa ferradura dos cavalos, que fazem mesa, fazem estantes, fazem porta-cuia, porta-espeto. A Expo Args é o maior evento de artesanato do Estado. O programa gaúcho do artesanato incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal. O programa gaúcho do artesanato atividade artesanato do artesanato. O programa gaúcho do artesanatoic